Muito bem, como é que a gente pode resolver o exemplo 3.12? Ele diz o seguinte, esboce a característica de entrada e saída do circuito a seguir, usando primeiro o modelo ideal, o diodo, e depois usando o modelo de tensão constante. Então o circuito que ele quer que você faça isso, ele tem dois resistores em série e um diodo em série com os dois resistores. A primeira coisa diferente que a gente nota aqui é que ele desenha o circuito dessa maneira um pouco diferente do que a gente estava desenhando antes. Então ele coloca aqui o símbolo da referência e estabelece dois nós aqui como sendo entrada e saída. Isso aqui, para quem ainda está não muito acostumado com esse desenho, é a mesma coisa desse desenho aqui. De você ter aqui a fonte de entrada, o negativo é a referência. Então é como se eu tivesse o V de entrada aqui, e a saída então é tomada entre o negativo, que é a referência, e a entrada, o negativo e o meio dos dois resistores. Então a saída é tirada aqui entre os dois resistores R1 e R2 e o negativo da minha fonte de entrada, que é onde foi definida a referência. Então como que a gente pode resolver esse exercício? Então você pode usar aqueles passos que a gente já estava utilizando nas alas passadas, né? Então primeiro eu suponho o D1 desligado, tá? E aí obtenho a tensão no diodo 1 em função de V1. Ou da tensão no diodo 1 em função de entrada, tá? Então quando a gente supõe o diodo 1 em função de entrada, o que acontece com o circuito? Então eu tenho aqui a resistência 1, a resistência... Então quando o diodo está ligado, ou melhor, desligado, a gente vai ter esse circuito equivalente que está aqui. Então lembra sempre que o positivo é aqui no ânus e o negativo é aqui no cátodo do diodo, tá? Então é essa tensão com essa polaridade que eu vou obter. Então quando eu estou com o circuito desligado, com o diodo desligado, ou melhor, eu tenho esse circuito aqui. Como que eu encontro a tensão no diodo? Bom, eu vou ver que por causa dele estar aberto, a corrente que eu tenho aqui, ela vai ser zero. Então se a corrente é zero, a queda de tensão nos dois resistores, no VR2 vai ser zero, e no VR1 também vai ser zero, tá? E isso quer dizer que a tensão no diodo só pode ser a tensão da fonte de entrada, tá? Se você aplicar Kirchner, você vai chegar nessa conclusão também. Você vai ver que a somatória das tensões, as únicas duas tensões que vão estar no circuito é a V de entrada e a tensão no diodo 1. Então eu descobri qual que é, como que a tensão do diodo varia em função da tensão de entrada. Então sabendo disso, eu posso aplicar o modelo agora do diodo ideal, aplicar o critério do modelo, vou colocar aqui o critério do modelo ideal do diodo para saber quando que ele efetivamente liga. Então o critério do modelo ideal do diodo, lembre que o diodo ele liga, né? quando a tensão nele ultrapassa zero volts. Então isso faz com que o diodo se transforme numa chave fechada, que é justamente o que a gente quer. Então, usando esse critério, eu sei que a tensão VD1 é igual a V de entrada, então ele vai, o VD1 precisa ser maior que zero, então basta que a tensão de entrada seja maior que zero, então nessa condição o diodo 1 liga, tá? Então agora eu já sei qual que é, qual é o ponto de quebra do meu circuito, ou seja, quando que ele muda de comportamento, ou seja, quando a tensão de entrada é positiva, ele muda de comportamento. E aí sabendo disso, quais são os próximos passos? É obter a tensão de saída para o diodo ligado e desligado, para as duas condições que podem acontecer, tá? Então, para o diodo desligado, qual vai ser a tensão de saída nessa condição, VD1 off? Tá? Então, é só você analisar aqui no circuito, quando o diodo está aberto, não tem corrente passando, certo? Se não tem corrente, como a gente já falou, as tensões nos dois resistores são nulas. Então, isso quer dizer que a tensão que você tem aqui entre o diodo, o negativo do diodo, e o resistor, se a tensão nesse resistor R1 é nula, então você vai ter exatamente a tensão da fonte de entrada. Então, a tensão na saída vai ser igual à tensão da entrada, tá? Então, ela vai variar com o coeficiente angular 1, subentende-se, tá? Então, isso aqui ocorre quando o diodo está desligado. E quando que isso ocorre em termos de tensão de entrada? Bom, se o diodo liga com a tensão de entrada maior que zero, isso aqui ocorre quando a tensão de entrada é menor que zero. ou seja, numa condição oposta do diodo estar ligado, tá? E qual vai ser a tensão de saída para o diodo ligado? Bom, aí eu posso fazer o seguinte, pego ali o meu circuito e redesenho ele para o diodo com a chave fechada. Então, o circuito ficaria dessa forma. R2, R1, V de entrada. Então, o que vai acontecer aqui? Vai virar um circuito divisor de resistências, né? Ou seja, a tensão de saída, ela vai ter um valor que vai depender do valor das resistências R1, R2. Então, aqui basta aplicar a fórmula do divisor resistivo. Então, a tensão de saída vai ser igual a R2, R1 mais R2, vezes a tensão de entrada. Então, tá aí a condição, e quando que isso acontece? Quando a tensão de entrada é maior que zero, tá? Então, quando a tensão de entrada é maior que zero, eu tenho... Que a tensão de saída varia com inclinação dada pela relação das resistências R2 por R1 mais R2. Ok? Então, como que eu faço para, então, esboçar isso em forma de gráfico? Então, vou colocar aqui a tensão de entrada. No X. Tensão de saída no Y. Muito bem. Eu sei que eu posso até escrever aqui em formato de equação a resposta, né? Que a gente obteve. Então, aqui a tensão de saída, ela é igual à tensão de entrada, quando a tensão de entrada é menor que zero, ou ela é igual a R2 por R1 mais R2, V de entrada, quando a tensão de entrada é maior que zero, tá? Isso quer dizer que no ponto, na origem aqui, quando eu passo da origem para cá, eu tenho o diodo ligado, né? Então, aqui, para valores positivos, eu tenho o D1on, e para cá, eu tenho, para a esquerda, eu tenho o diodo desligado. Certo? Então, lembrando que essa é a primeira condição para o diodo desligado, a segunda para o diodo ligado. Então, o que vai acontecer? Para eu esboçar aqui, eu vou ver o seguinte. Essa, para o lado esquerdo da curva, eu tenho V de saída igual a V de entrada, tá? Então, eu vou até fazer em outra cor. Então, aqui eu tenho uma reta com inclinação 1, certo? Porque a tensão de saída é igual a uma vez a tensão de entrada. Então, essa é a inclinação para eu fazer o esboço. E para a V de entrada maior que zero, que é o lado direito, o que eu vou ter aqui, a tensão de saída se comportando com um ângulo que R2 por R1 mais R2, isso aqui sempre vai ser menor que 1, certo? Porque eu tenho o R2 dividido por ele mesmo, mais alguma coisa. Então, se a inclinação é menor que a unidade, aqui sempre vai ser menor que uma unidade, então, inclinação menor tende ao quê? A estar mais próximo aqui da horizontal. Então, eu vou ter uma inclinação mais horizontal aqui e ela vai ser dada pela relação de R2 por R1 mais R2. Então, está aí o esboço da parte A, né? Que é usando o modelo ideal do diodo. Para resolver usando o modelo de tensão constante, como que a gente faz? Então, B aqui, pelo modelo de tensão constante. Bom, veja que o primeiro passo que a gente fez, que é supor o diodo desligado e obter a tensão do diodo, ele continua igual, eu não preciso repetir ele. O que vai mudar é a do segundo passo em diante, porque agora eu vou aplicar o critério do modelo de tensão constante. Então, eu vou começar pelo passo 2, que é aplicar o modelo, o critério do modelo de tensão constante. O que me diz o modelo de tensão constante? Que quando a tensão do diodo é maior que a tensão que ele precisa para ligar, o que acontece com a chave do diodo? Ela fecha. Só que ela fecha e ele fica com uma tensão VD1 sobre ele. Então, é isso que acontece quando o diodo liga. Então, o que vai acontecer agora? Eu sei que a tensão do diodo, quando ele está desligado, ela tem o mesmo valor da tensão de entrada. Então, eu vou substituir aqui em VD1 a tensão de entrada. E aí, eu vou verificar que agora o diodo liga quando a tensão de entrada ultrapassa VD1, e não mais quando a tensão de entrada era maior que zero. Então, a principal mudança que ocorreu agora foi que eu preciso atingir VD1 para que o diodo liga. Então, a gente vai ver que a curva aqui vai deslocar, ou seja, não vai acontecer em zero como aconteceu anteriormente. Então, o terceiro passo é a gente aplicar, ou obter, melhor dizendo, as tensões de saída para o diodo desligado e ligado. Ok? Então, o que vai acontecer quando eu tiver a tensão de saída com o diodo desligado? Então, para o diodo desligado, o que acontece agora? Só para reforçar, eu tenho esse circuito aqui com a chave aberta e tenho a fontezinha do diodo. VD1. E aqui é a minha tensão de saída. Mas vejam, se eu não tenho corrente porque o diodo está desligado, eu não vou ter tensão nem no R1 e nem no R2. Então, se eu não tenho tensão nem no R1 e no R2, a minha tensão de saída vai ser a própria tensão de entrada. Então, vejam que a tensão de saída, nesse caso, ela não muda, porque a gente tinha calculado antes. Então, quando o diodo está desligado, você vai ter essa condição aqui, que seria equivalente à tensão no diodo ser menor que o VD1. Muito bem. E quando a tensão... Como que eu acho a tensão de saída agora para o diodo ligado? Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, pego o circuito de lá e redesenho agora para essa condição. Então, os dois resistores, a chave agora vai estar fechada e a tensão... VD1 aqui e a minha saída vai ser aqui. Um pouquinho menos. Então, a minha tensão de saída é aqui. Então, como que eu acho a tensão de saída agora nessa condição? Bom, agora eu tenho R1 e R2, mas eu tenho a fonte aqui. Então, para achar aqui a tensão de saída, uma das maneiras talvez mais fáceis é você tentar obter qual que é a corrente que circula nesse circuito que é a série. Então, a corrente aí que circula nesse circuito, ela vai ser a tensão de entrada menos a tensão do diodo, menos VD1 do diodo, divididos pela soma dos dois resistores, certo? Se eu somar as duas resistências e dividir pela tensão de alimentação menos o que é perdido no diodo, eu tenho a corrente. Então, sabendo essa corrente, eu consigo, se eu multiplicar ela por R2, eu consigo achar a tensão VR2. Então, a tensão no resistor 2 vai ser I vezes R2. E a tensão na saída, ela nada mais é que a tensão VD1 mais VR2. Então, fazendo tudo isso aqui, eu vou ter que a tensão de saída é igual a VD1 mais a tensão de entrada menos VD1 por R1 mais R2. Fazendo algumas modificações aqui e tal, a gente pode escrever com que a tensão de saída, modificando essa, ela vai ser... Opa, faltou aqui eu multiplicar, assim, faltou multiplicar o R2 aqui, né? R2 por isso tudo aqui. Então, corrija. Então, aqui a tensão de saída vai ser VD1 mais V de entrada menos VD1 vezes R2 por R1 mais R2. Se você tirar o múltiplo aqui, ou seja, multiplicar R1 mais R2 por VD1... Tá? Mais, aí, V de entrada menos VD1 vezes R2. Tudo isso aqui vai estar dividido por R1 mais R2. E aí, você pode resolver isso aqui. Você vai ter aqui menos R2 VD1 com mais R2 VD1, vai cancelar. Tá? Então, esses dois aqui cancelam. Tá? Então, você vai ter R2 por R1 mais R2 VD1. Tá? Mais R1 por R1 mais R2 VD1. Tá? Então, essa aqui vai ser a equação quando o diodo está ligado. Tá? Observem que o coeficiente angular continua o mesmo para esse caso. Tá? Então, você tem o mesmo coeficiente angular. Bom, outra coisa importante. A gente viu que o ponto de quebra, ele é igual a VD1. Ou seja, onde o diodo liga, quando a tensão de entrada ultrapassa a VD1. Então, vamos só, antes de terminar aqui, vamos colocar aqui a fórmula completa. Então, a tensão de saída, ela vai ser igual a tensão de entrada, tá? Quando a tensão de entrada for menor que VD1. Ou ela vai ser igual a R2 por R1 mais R2 V de entrada. Mais R1 por R1 por R1 mais R2 VD1. Quando a tensão de entrada for maior ou igual a VD1. Se quiser pensar assim, tá? Então, eu só preciso agora saber, na hora de eu plotar a minha curva, qual vai ser o ponto do eixo Y de quebra. Vamos entender melhor isso aqui, ó. Então, vou desenhar aqui a curva. V de entrada. V de saída, certo? Então, eu sei o seguinte, quando a tensão de entrada, tá? Ela ultrapassa VD1, que é esse ponto que eu tô colocando aqui, tá? Eu sei que o diodo 1 liga. Então, a partir daqui, o diodo 1 liga. E pra trás, aqui, o diodo desliga. Certo? Então, ele é o ponto que determina a mudança dos comportamentos das curvas. Para quando o diodo liga, a gente sabe que a tensão aqui de saída, ela vai ser aquela expressão grande que a gente calculou ali. Que é R2, R1 mais R2, V de entrada, mais R1 por R1 mais R2, VD1, tá? E quando o diodo desliga, a tensão de saída, ela é igual à tensão de entrada. Então, o que eu preciso saber aqui, ó? Eu sei que eu tenho esse ponto de quebra, mas eu não sei aonde que ele... Aonde que esse ponto vai no eixo Y, qual que é a coordenada dele no ponto Y, na tensão de saída. Então, como que eu faço pra achar essa coordenada aqui, tá? Qual que é o valor dessa coordenada? Então, eu faço o seguinte, eu substituo isso aqui em uma das duas equações. Então, se eu substituir o VD1 aqui na tensão de entrada, eu vou achar que a tensão de saída equivalente à entrada no VD1 é o próprio VD1. Então, eu vou chegar aqui que esse ponto aqui é VD1, tá? Se eu ficar com dúvidas, ainda que possa ser isso, eu posso fazer o seguinte, substituir nessa outra curva, que também tem que dar a mesma coisa. Então, se eu substituir aqui no V de entrada VD1, o que eu vou ter aqui, ó? R2 por R1 mais R2 VD1, mais R1 por R1 mais R2 VD1. O que é isso aqui, ó? Se você somar, os dois estão sobre o mesmo denominador, vai dar R1 mais R2 por R1 mais R2 VD1. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, R1 por R2, eu vou ter a própria tensão VD1. Isso também é uma forma de eu verificar se as duas equações estão corretas. Então, agora eu sei que esse aqui é o ponto de quebra do circuito, tá? Então, para a esquerda desse ponto, eu vou ter a tensão de saída variando com inclinação 1, ou seja, copiando a entrada. Então, aqui eu posso... fazer o esboço aqui e colocar que aqui a inclinação é 1, tá? Já para o lado direito, aqui, a minha tensão de saída, ela segue a tensão de entrada só com inclinação R2 por R1 mais R2. Então, isso vai ser uma inclinação que vai ser menor que 1, então, ela vai ser mais horizontal. Então, aqui ela vai ter uma inclinação que vai ser R2 por R1 mais R2. Então, vejam que se a gente comparar com o gráfico aqui anterior, né, que é esse aqui, a gente vai ver que o ponto de quebra, ele é deslocado devido ao modelo de tensão do diodo. Isso foi deslocado para VD1 e VD1 lá em cima, tá? Aqui era 0 e 0. Então, essa é a principal diferença. Os coeficientes angulares continuam os mesmos, né? Ou seja, a variação é a mesma para as retas, né? Elas só começam em pontos diferentes. Então, essa é a diferença dos dois, né? A gente vê que o cálculo fica bem maior, né? Quando a gente considera o modelo de tensão constante. Então, fica mais pesado para obter ele. Ok? Então, era isso que eu queria passar sobre o exemplo 3.12 do livro. E aí E aí